E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui na querida Los Santos Essa explosão e vamos ver se ela é bizarra, mano, é necessário pegar aqui a Rocket, a RPG Para tal, tem bastante veículo aqui Vamos testar, se não for a que ele falou, a gente instala a outra, beleza? Vamos lá que eu estou apreensível, vamos jogar lá no meio, vamos jogar lá no meio Vai, um, dois, três, já! Caraca, moleque Só deu uma tremida, só deu uma tremida Tremidinha de leve Vamos ver agora, aqui no chão Mano! Vé, deixa eu lá pro meio, eu acho que não é esse o mais forte Eu acho que não é esse Vamos jogar aqui no meio da cidade Eu acho que não é esse Eu vou, vou, vou dar mais uns tiros aqui, e aí a gente Quer esquecer que eu já vi, mano Mas balança bastante, né? Vamos tirar o Vida Infinita pra ver Tirar o Vida Infinita Vamos ver se atinge a nós aqui Caraca, moleque Mano, não é esse, velho Tem um mais forte que esse Tem um mais forte que esse Eu vou instalar ele Vou instalar ele Vamos jogar mais um aqui no meio Ah, pois é que isso aqui Balança pra caramba, né, mano? Mas o Ele não tá explodindo as coisas Tá ligado? Ele só tá Caraca Bom, o negócio é o seguinte, galera Eu vou instalar o outro Porque eu acho que tem um mais forte, mano Tem um mais forte que esse aqui, ó Esse aqui não tá dando nem Só tá balançando, tá ligado? Não tá dando nem explosão nos carros Vamos lá, vamos jogar mais uma Caraca, maluco Bom, enfim Deixa eu instalar Vamos instalar o outro pra ver Ó, galera Vamos testar o outro então, hein Instalei aqui Bora ver o bagulho 3B Mano, tem que ser muito hardcore, velho Deixa eu olhar um ponto aqui Bom Jogar aqui de cima Jogar aqui de cima O negócio tá brilhante, hein, velho Vai Será que vai crashar meu PC? Vai Uou Que isso? Que que foi isso? Abre Que isso, cara Para, velho Explodir Olha isso, mano Que que é isso? Eu vou mandar outro Não explodiu? Vamos mandar aqui Caraca Moleque Olha o moleque Tá rodando Volta o normal, velho Que isso, cara Vou mandar um aqui Vai crashar o jogo, velho Que é? Eu fui pro bagulho Que isso, cara Meu Deus Que isso, velho Isso é uma explosão nuclear Olha Desbugou Desbugou Que isso, cara Olha isso, velho As pessoas Meu amigo Olha isso, cara Que diabo é isso? Olha como é que ficou a cidade Aí Será que ele tentou fazer Tipo uma fumaça Uma parada assim Tá ligado? Olha isso A cidade, cara Meu amigo Caraca, velho Que satanás foi esse? Vamos mandar mais um Se a gente soltar um monte O bagulho não tá mais nem explodindo Eu vou deixar automático Até crashar o jogo Caraca Vamos deixar aqui Arma automática Clip Aí Jogado pra trás Peraí Caraca, mano O bagulho é muito Eu vou morrer, velho Meu amigo Morria Veio o Maiko Galera Eu simplesmente buguei o jogo inteirinho Olha isso Vamos ver agora Caraca Caraca Vou deixar vocês doidos Meu Deus Vou resetar isso aqui, velho Olha que loucura Olha que loucura Meu Deus Deixa eu tirar isso aqui, cara Deixa eu tirar isso aqui Bom, galera Pra gente finalizar Eu troquei aqui a explosão Vai ser a última Ih, caramba Gruda aí Gruda aí Aê Fica aí na ponta Última explosão, hein Vamos ver essa daqui Uh Uh Essa aqui também buga, velho Vamos descer Vamos descer Eu quero ir num lugar Onde tem muitos Muitos veículos Muitos carros Normalmente aqui Tem bastante, ó Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Vai Nossa, isso foi bizarro, velho Caraca Que isso, velho Isso foi bizarro Jogou pra baixo, mano Caraca Me jogou pra baixo, mano Esse que tá muito mais forte Ele tá tendo explosão É que às vezes Não explode Os veículos Você percebeu Ele só dá o efeito Quando explode Alguma coisa Meu amigo O negócio fica Insano, mano É da hora Explodir Explodir coisas, né, mano Eu gosto De explodir coisas Tipo assim, ó Aí, aí Ele explodiu tudo Uou Eita Vai Cacete Dessa vez Eu coloquei vida infinita Por isso que eu não tô morrendo De cima é mais da hora, velho Tiro Vamos lá, galera O último, hein Caraca Mano, eu queria ver de longe Vamos ver Onde ir de longe Vamos ver se faz aquele Gogumelo da hora Ih Ih, bugou, velho Não tá saindo mais Bugou Galera, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Deixa eu remover E vou Colocar de novo Acho que deve ter bugado, mano Se inscreve no canal Ah, bugou, velho Bugou, bugou O jogo bugou Até a próxima E... Fui! Tchau ひo Tchau 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 Tchau